Outra coisa também que eu gosto de adicionar aqui é um kick Isso aqui eu já estou pensando na playlist, beleza? É interessante a gente fazer com esse pensamento Porque evita que meio que se planejamenta a track Você vai ficando a sorte, não, você já sabe mais ou menos como é que você vai fazer Eu estou colocando esse kick aqui Vocês vão ver o que eu vou fazer, eu vou meio que introduzir o beat, o drop vai ser só com o Hero 8 E depois eu vou jogar um kick pra dar um peso a mais na track, tá ligado? Isso cria uma tensão maior, tipo... Chama atenção quando você coloca um kick assim do nada, tá ligado? Fica da hora, vocês vão ver Vou mostrar até como é que você pode fazer isso de uma forma simples na playlist, tá ligado? Não precisa quebrar a cabeça É, aqui vai chegar com o kick, olha o peso que vai acrescentar Deu uma cara a mais pro beat, tá ligado? Não pense em mixar agora, tipo, não pense em mixagem nem nada Pense em organizar o seu beat da forma mais interessante possível Tchau, tchau